Como captar clientes? Eu venho comentando com vocês que a forma mais fácil, a forma mais barata, a forma mais eficaz de você conquistar novos clientes, é você justamente dar cortesias. Como que você vai dar cortesia? Todo mundo tem aí, quem está anotando, anotem aí. Todo mundo tem rede social, se você está aqui no YouTube, você está em uma rede social. Mas todo mundo tem hoje em dia, tem Instagram, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem WhatsApp. É raro quem não tem. Todos vocês que estão aqui, eu sei que tem, sei que tem. Então o que você vai fazer? Você vai criar uma postagem, uma postagem para a rede social que você quer usar. É para o Instagram? Eu gosto muito do Facebook, eu gosto muito dos grupos do Facebook, Não, ou eu gosto muito do grupo meu do WhatsApp, tá bem? Não importa a rede social. O que importa é o seguinte, isso aqui é um segredo fantástico. Você vai criar uma postagem, só que você não vai publicar com aberto. Como isso? Eu vou criar uma postagem, eu vou publicar, tá? Eu falei, só para te provocar mesmo, para te provocar mesmo. Mas como? Você vai mandar essa publicação para um amigo seu. Escolha um amigo, ou dois, três amigos. Se é casada, é casada, manda para o seu marido, manda para o seu noivo, manda para a sua noiva. Olha, eu estou fazendo uma campanha de promoção e tal, e eu criei essa postagem, tá? Para conquistar novos clientes, para dar cortesia e tal, tal. Eu quero saber o que você acha. Entendeu? Ah, ah, gostei. Ah, 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 nossa. O que você fez aqui não tem nada a ver. Então, se o seu namorado, se a sua namorada, aquela pessoa que você mandou, que é muito seu amigo, ó, só vai responder de verdade aquela pessoa que realmente é seu amigo. Então, ah, nossa, está 10. Nossa, que publicação fantástica, adorei. E essa foto que você colocou também, do pezinho, você massageando, ó, ficou bacana. Ou o seu amigo, sua namorada, fala, pô, mas essa publicação sua não tem nada a ver. Ou seja, você apaga essa postagem e não publica para ninguém. Você vai fazer o quê? Você vai criar outra publicação. E fazer a mesma coisa. Olha, eu criei outra, então. Dentro daquela crítica que você me mandou, eu criei outra. Ah, agora essa aqui está legal. Nossa, agora está filé, hein? Poxa, bacana, parabéns. Pô, legal. Ah, ele gostou, tu gostou, gostou. Aí você, então, pega e publica. Tchau, tchau.